Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do caso da 123 Milhas, que é uma empresa que vendia milhas na internet, né? Na verdade era uma agência de viagens que podia comprar passagem para várias coisas, mas o foco deles era justamente comprar milhas, porque assim eles conseguiam um preço barato para os pacotes dele e conseguiam lucrar bastante com isso, né? E agora parece que isso está dando um problema e a empresa está meio que mal das pernas, cancelou um monte de passagem. Veja, a empresa, pelo menos até aqui, não quebrou, mas pelo caminho que a coisa está indo eu não acharia estranho não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba AncapsulBot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo ainda acreditar as pessoas. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse caso da 1, 2, 3 milhas já está rodando há alguns dias. O que houve? Havia um chamado pacote promocional, que você podia comprar passagens com bastante antecedência por preços muito baratos. E a 1, 2, 3 milhas decidiu acabar com esse pacote, não existe mais. E as passagens que haviam sido emitidas entre setembro deste ano, agora de 2023, até janeiro de 2024, foram todas canceladas. As pessoas receberiam um voucher que elas poderiam usar para complementar o pagamento de outras passagens no site, né? Então, a gente tem vários problemas aqui. A primeira coisa é, por que que está nessa situação ruim? Esses sites de milha, não é só 1, 2, 3 milhas, tem a Max Milhas, tem um monte de pacote desses aí, de sistemas de venda de milha, que funcionam há bastante tempo. Eu mesmo compro minhas passagens num site desses aí, e nunca tive problema, sempre paguei, recebi, peguei a passagem, voei, não tive problema nenhum. Qual que é o problema? O que que está havendo nisso daí, né? Pois bem, esses sites, principalmente, eles funcionam justamente devido às milhas, né? A milha é uma promoção da empresa aérea. Quando você voa a uma determinada distância, você ganha uma porcentagem dessa distância em milhas, né? É milhas porque esse negócio começou aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos que as empresas começaram a fazer isso, programa de milhagem. Se você voa 100 milhas, você ganha 10 milhas, né? E aí, ou seja, você pode usar essas 10 milhas. Se você juntar milhas suficientes, você faz um outro voo para um outro... É igual aquele cartãozinho de restaurante que você vai comendo, come 10 vezes no mesmo restaurante, aí você ganha uma refeição grátis. É a mesma coisa, o mesmo conceito, né? Só que ao invés de fazer por voos, ele faz pela distância do voo. Porque quanto maior a distância do voo, milhas é uma outra forma de medir a distância, né? Uma milha é 1,6 quilômetros, se não me engano, não estou muito por dentro disso. Mas, enfim, é só porque isso nasceu nos Estados Unidos, aí foi importado para o Brasil. Ficou o nome milhagem, mas, na verdade, é isso, né? Você ganha uma porcentagem, ganha uns pontos quando você voa de avião. E se você juntar pontos suficientes, você consegue embarcar num voo. Qual que é a questão aqui? A questão é que existe uma grande quantidade de pessoas que voam tanto, mas tanto voam a negócios, por exemplo, com muita frequência, a ponto de não ter como gastar a milha. Porque a milha, ela dura, ela tem um período promocional de 3 a 5 anos, dependendo aí da empresa. E você tem que gastar nesse período. Se você não gastar, você perde, né? A promoção é por um tempo. Então, as pessoas viajam tanto, quem viaja a negócio, está viajando o tempo todo, você começa a acumular, acumular, acumular milha e não tem o que fazer com essas milhas. Então, surgiram esses sites que compram essas milhas das pessoas e daí vendem para outras pessoas, vendem passagens para outras pessoas usando as milhas para emitir o bilhete, né? Em tese, não tem nada errado. É tudo de acordo com o padrão lá, tudo certinho, né? Ninguém está sendo forçado a nada, ninguém está roubando milha de ninguém, ninguém está explorando ninguém. O que está acontecendo é justamente que as pessoas que ganham milhas, mas não usam essas milhas, acabam vendendo. E tem um outro caso também, que é o caso da pessoa que voa muito pouco. Tanto a pessoa que voa demais, quanto a pessoa que voa muito pouco, acabam perdendo as milhas. Porque se você faz, sei lá, dois voos num ano, você vai juntar ali um pedaço de voo, mas você não vai completar o suficiente para você conseguir emitir uma passagem com aquelas milhas. Então, essas milhas têm um prazo de validade, você acaba perdendo aquelas milhas. Então, para esses dois casos, é interessante você vender as milhas, você ganha alguma coisa. Não é o valor que você teria da passagem, mas é algum valor intermediário. E esses sites funcionam justamente com essa ideia. Pois bem, o que aconteceu? Em maio deste ano, houve uma decisão judicial que proibiu a venda de milhas. Na verdade, o que eles disseram? Primeira coisa, as companhias aéreas não estavam satisfeitas com isso. Por quê? Embora o programa de milhas delas permita que você compra e venda milhas, existe uma limitação que é, você só pode usar as milhas para você mesmo. Você não pode ficar usando a milha para emitir passagem para outras pessoas. E como é que esses sites funcionavam? Eles tinham algumas pessoas, diretores da empresa ou responsáveis pela emissão de passagens, que acumulavam, iam comprando milhas na conta dessas pessoas, e aí emitiam as passagens para quem comprava as passagens lá no site. Então, é assim que funcionavam esses sites. Então, é com isso que as empresas não estavam satisfeitas. Porque, pensa, essas empresas, no final das contas, quanto menos as pessoas usarem as milhas, melhor para as empresas aéreas. Porque, se você não está usando a milha, você está comprando uma passagem cheia. Então, as empresas aéreas preferem que as pessoas percam as milhas. Então, a reclamação foi aqui, foi a Azul e a TAM que conseguiram vitórias num processo contra essas empresas, contra algumas pessoas dentro dessas empresas que tinham uma grande quantidade de pontos de milha e ficavam comprando passagem para outras pessoas. E, basicamente, congelou a conta dessas pessoas e proibiu esse tipo de coisa. Então, o fato é, essa decisão judicial acabou inviabilizando o negócio desses sites em maio. Ficou muito estranho isso daí. Ficou muito complexo esse tipo de coisa. É o tipo da coisa. O que eles alegaram lá é que no contrato das milhas diz exatamente isso. Que você só pode emitir milhas para você e para alguns parentes. Se você começa a emitir milha para um monte de gente, isso estaria violando o contrato. Foi o que alegaram as empresas aéreas. E daí essa decisão. Eu não tenho detalhes sobre o contrato, não tenho detalhes sobre o caso. Então, eu não posso comentar. Do ponto de vista da ética libertária, evidentemente, o contrato faz lei entre as partes. Então, se era assim que estava escrito no contrato, é assim que tem que ser feito. Então, não tem nada de errado. E os sites é que estão errados. E, no final das contas, não funcionavam. E coisa e tal. Então, esse é o caso. Mas o que eu vejo aqui é que é justamente uma maneira das companhias aéreas impedirem esses sites. porque eles acabavam oferecendo passagens por um preço bem razoável, né? Às vezes, mais barato que no site da empresa. Na maior parte das vezes, tá? Esses sites vendem no mesmo preço do site da empresa. Então, praticamente não faz diferença. Você comprar no site da Gol e comprar na MaxMilhas, ou na 1, 2, 3 milhas e coisa e tal. É o mesmo preço. A única vantagem de você comprar nesses sites era o fator agência de viagens. Por quê? Porque você dava o trecho e ele já buscava todos os voos de todas as companhias aéreas o que tinha mais barato pra você nos horários mais baratos ali. Então, era mais fácil de buscar. Se você vai no site da TAM, você só compra passagens da TAM. De repente, tem uma passagem da Gol mais barata. Você não sabe. Se você vai no site da Gol, de repente, você está perdendo a oportunidade de viajar pela Azul mais barato. Quando você vai nesses sites aqui, eles fazem busca em todas as passagens, em todas as empresas. Então, é esse fator, agência de viagem puro, que me faz usar esses sites. Eu nunca me preocupei muito com esse negócio de milhas. Aliás, eu nem acumulo milhas. Eu parei de acumular isso. Eu passei tanta raiva com esse negócio que eu nem ligo mais pra isso. Enfim, no final das contas, esse pessoal aqui, esse foi o problema. Você teve essa decisão judicial que proibiu... A gente falou sobre isso na época. Eu falei, olha só. Isso vai complicar pra esses sites. de venda de passagem por milhas. A menos que eles consigam algum esquema de contornar, de contratar um monte de gente, muito mais gente agora, ao invés de poucas pessoas pra terem as milhas, eles vão acabar ficando numa situação ruim. E parece que foi isso que aconteceu. A 1, 2, 3 milhas, o que ela alega é que as condições de mercado estão muito ruins. O que é condição de mercado? Pode significar que simplesmente não tem gente suficiente viajando. Talvez seja isso. Talvez condição de mercado seja realmente um mercado muito embaixo. Ou talvez não. Ou talvez condição de mercado seja justamente o fato de que as decisões judiciais prejudicaram o negócio dela e agora ela não pode mais fazer esse tipo de coisa. Enfim, já entrou o pessoal aqui da defesa do consumidor falando que não, que tem que mandar as empresas votar na justiça e exigir o cumprimento e coisa e tal. E aquele negócio... Eu acho isso muito triste, esse tipo de coisa. Eu falo isso aqui no Brasil. O Código de Defesa do Consumidor, na verdade, só serve para encarecer as coisas. Por quê? Ok, o pessoal tinha comprado passagem promocional, não vai poder mais comprar passagem promocional, vai receber o voucher para comprar outra passagem normal. Só que nessa ânsia de exigir indenização, de chamar na CPI das pirâmides financeiras e não sei o que lá, está arriscado eles quebrarem a empresa. Ou seja, vai ter menos concorrência na área de emissão de passagem. Com isso, o preço das passagens vai subir. Essa ânsia, esse negócio que o governo tem que defender a gente das empresas e não sei o que lá, acaba quebrando as empresas e não ajuda em nada o consumidor, no final das contas, porque sobram menos empresas e com menos empresas o preço sempre fica mais caro. Veja, certamente foi uma falha de contrato aqui. 1, 2, 3 milhas tinha vendido a passagem promocional, deveria ter honrado o contrato delas. Não tenha dúvida que deveria haver algum ressarcimento, mas a ânsia com que esse pessoal vai de cobrar indenização e coisa e tal vai acabar quebrando a empresa, vai acabar sendo pior para todo mundo no mercado no final das contas. É muito triste esse tipo de situação. E, de novo, para mim, eu não tenho certeza disso, a 1, 2, 3 milhas não está dizendo que foi isso, mas eu acredito que essa decisão possa ter levado a esse tipo de coisa. Uma decisão judicial para favorecer empresas aéreas vai acabar aumentando a passagem para todo mundo. Quem imaginaria isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau.